Olá! Vamos para a leitura das palavras do Dinomir contra o Coronavírus. Hoje, nós vamos prestar bastante atenção na letra inicial das palavras e depois você vai jogar com a sua família o jogo da batalha. Vem comigo! Olha, as palavras estão com a primeira letra tampada. Eu vou dizer a palavra e você vai ouvir direitinho e vai dizer qual é a primeira letra. Então, vamos lá! Na palavra Dinomir, qual é a primeira letra? D, letra D. Na palavra Coronavírus, qual é a primeira letra? C. Na palavra Epidemia, Epidemia começa com? E. Zaz. Zaz começa com? Z. Dinossauro começa com? D. Quando. Quando começa com? Quê. Brasil. Brasil. Brasil começa com? B. Pulmão. Pulmão começa com? P. Amigo. 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 Amigo começa com? A. Adoecer. Começa com? A também. Feroz. Começa com? F. respirador. 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 Começa com? Começa com? China. Começa com? C. Itália. Começa com? I. Escondidinho. 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 Começa com? E. Escondidinho. Começa com? E. Morrer. Começa com? M. F. F. Sabão. Começa com? F. Sabão. Começa com? S. Iguaizinhos. Nariz. Começa com? Começa com? G. G. Começa com? G. Justiça. Começa com? J. Justiça. Começa com? começa com U. Mãos, começa com M. Ricos, começa com R. Grupo, começa com G. Outros, começa com O. Medo, começa com M. Pobres, começa com P. Trabalhando, começa com T. Luvas, começa com L. Agora, você vai escrever no seu caderno normal essas palavras de acordo com a letra inicial. Exemplo. Você põe lá. Quais as palavras que começam com a letra A? Tem amigo, adoecer. Palavra que começa com B. Temos Brasil. Com C, temos China, coronavírus. D, dinomir, dinossauro. E, escondidinho. F, fugir. G, gel. E assim por diante. Continua, faz todas as letras. Depois, você vai fazer o jogo com a sua família. Jogo da batalha, pela letra inicial. Você lembra como é que é o jogo? As palavras, as etiquetas ficam todas juntinhas, que você já recortou e você está deixando guardadinho, tudo bonitinho, no mesmo lugar, juntinhas. Então, cada pessoa vai receber um montinho. Pega as palavras, as etiquetas e vai distribuindo. E aí, todo mundo fala, batalha. E quando fala, coloca uma etiqueta, uma palavra. E aí, vocês vão ver a letra que começa cada uma das palavras e quem tiver a palavra, que está mais perto da letra A, que é a primeira letra do alfabeto, ganha, né? Vocês vão ver um vídeo explicando como é esse jogo. Divirta-se! Brinque muito! Brinque todo dia! Brinque toda hora! Vamos aprender o jogo da batalha, que pode ser pela letra inicial e também pela quantidade de letras. Vocês estão vendo aí a foto? Coloquei uma foto do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Olha, essa fumacinha que vocês estão vendo aqui no vídeo, é desse umidificador aqui, ó, que fica do lado do computador, tá? Então, não estranhe. Vamos lá! Pela letra inicial, como é que você faz? Você vai pegar as etiquetas, né, das palavras, as etiquetas recortadas e vai fazer montinhos, vai distribuir as palavras para cada pessoa que for brincar com você. Então, vou mostrar aqui a mesa. Aqui, eu coloquei três montinhos, né, se eu for chamar mais duas pessoas para brincar comigo. Então, aqui tem um montinho para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Cada pessoa fica com o seu montinho na mão com as palavras viradas para baixo, né? Não pode ver. A outra pessoa fica com o montinho na mão, a outra pessoa também. E aí, vocês falam, ba-ta-lha. Eu jogo, eu pego uma etiqueta e coloco. A pessoa também, a outra que está brincando, coloca a etiqueta e a outra também, sem escolher, né? Pega o que estiver em cima, primeiro, na mão. E aí, vocês vão olhar as etiquetas que estão aqui. Tem a palavra coronavírus, quando e pulmão. Pulmão começa com a letra P. Quando começa com a letra Q. Coronavírus começa com a letra C. Qual dessas letras está mais perto da letra A, no começo do alfabeto? A letra C, não é verdade? O C vem antes do P e vem antes do Q. Então, a pessoa que colocou a palavra coronavírus é que vai ganhar esta rodada. Ela pega as palavras que estavam na mesa e coloca embaixo do seu montinho. Ela coloca as palavras embaixo. E aí, mais uma vez, todo mundo fala batalha. Quando falar, todo mundo vai colocar uma palavra, né? E aí, vocês vão ver agora. Temos a palavra China, a palavra adoecer e a palavra escondidinho. Quem que vai ganhar esta rodada? Palavra que começa com E, palavra que começa com A ou palavra que começa com C? Palavra que começa com A, né? Então, quem colocou a palavra adoecer vai pegar tudo que estava na mesa e vai colocar embaixo do seu montinho. E o jogo continua. Todo mundo fala batalha. Coloca a palavra e vê qual é a letra inicial que vem primeiro na ordem do alfabeto. Muito bem. Esse mesmo jogo também pode ser pela quantidade de letras. Então, chama as pessoas. Cada pessoa tem o seu montinho de palavras. E fala batalha. Aí, cada um coloca uma palavra do seu montinho. Aqui, tem a palavra Itália. A palavra Brasil e a palavra feroz. Agora, nós não vamos olhar a letra inicial. Nós vamos contar. Itália. Um, dois, três, quatro, cinco, seis letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis letras também. Então, empatou essas duas aqui, que tem seis letras. As pessoas que jogaram essas duas palavras, elas vão desempatar. Deixa essas aqui no cantinho. E aí, vai. Duas pessoas. Batalha. E aí, vamos ver. Palavra morrer e a palavra zaz. Vamos contar morrer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Zaz, um, duas, três. Então, quem jogou a palavra morrer, ganhou o desempate. E aí, ela pega as palavras que já estavam na mesa e as palavras do desempate. É isso aí.